Oh, meu Espírito Santo Aleluia 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 Sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não é só o sol E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim o teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não é só o sol E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim o teu querer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistir Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus impossível não desistiu de mim Aleluia! Deus impossível! Deus impossível! Amém! Aleluia!